Bom, eu juro que eu queria gravar um vídeo de unboxing dessas bicicletas que estão aqui atrás Mas quando as caixas chegaram na minha casa a ansiosidade foi tão grande que não deu Tirei as bikes da caixa rapidinho e foi isso aí Passando rapidinho para fazer um convite para a galera De um desafio que a gente vai fazer aí, uma brincadeira Espero que todos vocês estejam com a gente nessa aí também Bom, então falando aí um pouquinho das bicicletas Como eu sou um ciclista que prioriza as provas de estrada Esse ano de 2020, infelizmente está perdido Fiz minha inscrição em várias provas de ciclismo de estrada Eu priorizei por ter uma bicicleta de estrada um pouco melhor Com uma tecnologia melhor Felizmente eu tenho a sorte de estar usando os modelos top de linha da Soul Cycles Que é tanto a Volcano, a Mountain Bike Quanto a 3R5, a bike aero, road bike da marca Vou mostrar um pouquinho da bicicleta para vocês e já já vou falar desse desafio Bom, então vamos lá Essa aqui é a 3R5, é a minha bicicleta da temporada E o meu xodó, meu grande brinquedo Eu gosto de bike de estrada vermelha Então eu optei por essa personalização de cores aí Ela faz uma transição degradê do vermelho para o preto Eu acho que a imagem não consegue pegar legal Mas é um grafismo único aí da Soul Personalizei dessa forma Gostei, mantive Para mim o bike de estrada é vermelha Eu gosto assim Ela está utilizando aí um grupo Ultegra D2 eletrônico Também top de linha, tudo para facilitar Isso aqui passa macio para caramba Rodas da Fulcrum Eu utilizo também um dos lados do pé de vela aqui O medidor de potência da Stages Suportezinho de garrafa da Lightweight Uma bicicleta com o cabeamento todo integrado O guidon da bicicleta já é conjugado com a mesa Tudo feito dentro do meu bike fit Quando eu estive na fábrica Eu tive a oportunidade de fazer o bike fit da Edmet A bike ficou desse jeito aí Então esse aqui é meu canhãozinho Meu brinquedo, meu xodózinho de estrada E aquela ali é que vai apresentar O caminho da estrada real com a gente aí A Volcano Ambas chegaram esse final de semana Já fiz o bike fit da Volcano ontem também Já troquei a mesinha Coloquei um guidon de carbono As rodas também são da Fulcrum Eu gosto muito dessa marca Esse grafismo também eu escolhi Personalizei com a forçazinha lá com o André O André me deu algumas opções Me ajudou E tá aí a bicicleta Ela vem com esse pneuzinho Que eu chamo de pneu de fusca aqui Lembra muito aqueles fuscas antigos É o meu brinquedinho Do desafio da estrada real E é sobre esse desafio Que eu vou falar para vocês aí Rapidamente aqui Então vamos lá Bem, falar rapidinho para vocês aí O que mais ou menos vai ser o desafio Eu e um grupo de amigos Nos propusemos a fazer uma cicloviagem De mountain bike turística Nós vamos seguir os marcos da estrada real Um roteiro turístico famoso Aqui na nossa região E nós vamos escolher quatro caminhos De forma aleatória Nós não vamos seguir consecutivos caminhos Até chegar a determinado ponto Não Nós vamos pegar quatro caminhos aleatórios Vamos seguir isso aí Vamos passar por algumas cidades mineiras históricas Ouro Preto Lagoa Dourada Tiradentes Possivelmente Carrancas Vou contar com o apoio de algumas empresas aqui Da minha região também Empresas dessas parceiras Que estão contribuindo Para que esse projeto aconteça Entre elas O estúdio Personal Trainer Mega Fitness A Minas Placas A Companhia da Saúde A Manipular Que é uma empresa de medicamentos manipulados No mais nós vamos fazer aí Quatro dias de pedal A gente vai mostrar Alguns dos roteiros mais legais aí Contar um pouquinho da história Mostrar pontos turísticos Para que outras pessoas Tenham a oportunidade de conhecer E aproveitando esse tempo de pandemia Onde os bares estão fechados A academia está fechada Está tudo fechado A gente vai aproveitar um pouquinho Desses esportes outdoors Mostrar um pouquinho de paisagem Cachoeira Então vai ser um roteiro com muita trilha Sem fugir dos marcos da estrada real A gente pretende fazer isso aí Com toda a segurança possível E mostrar para vocês um pouquinho Da nossa terra aqui Ou seja, Minas Gerais Espero que vocês curtam Espero que vocês estejam com a gente Vou mostrar para vocês também agora aí Uma bolsinha Vai estar com a gente aí Que o Desafio Brasil Radical Vai fornecer Que é a bolsa da Link Pro Vou deixar vocês aí com a imagem Segue aí Fala galera, beleza? Vou apresentar para vocês aqui A Link Pro Essa bolsa que a gente desenvolveu aqui Para suprir a necessidade De ciclistas De transportar seus acessórios Roupa, capacete Olha que legal Nesse primeiro compartimento aqui Tem aqui o lugar de colocar o capacete Tem um respiro aqui dos dois lados Sai o capacetão aqui E aqui tem o lugar de colocar o óculos Ele é removível Aí fica a critério de cada um Quem quiser colocar ou não Pode ficar à vontade Aqui atrás tem um bolso Se quiser colocar chave Documento Alguma coisa desse sentido Fica aqui Fica legal o tamanho No segundo compartimento A gente tem o lugar de colocar as roupas Aqui pode colocar uma plaquinha de prova Ou um documento também Alguma outra coisa Aqui a gente pode colocar GPS Gel Acessórios Nesse compartimento Cabem dois conjuntos de roupas Para se quiser ir para uma prova de dois dias Ou viajar e pedalar em um lugar maneiro De dois dias Essa bolsa é ideal Aqui pode tirar a roupa Tem lugar que cabe uma bombinha Tranquilo Tem um fechinho aqui Olha que legal Tem uns compartimentos menores nas laterais E no terceiro compartimento Lugar de colocar a sapatilha É bom que fica isolado né Gustavo Não pega sujeira na sua roupa Não mistura A sua sapatilha pode chegar suja Suja da porta Você vai colocar Suja ela toda E tem um respiro aqui também Tem um tapetinho aqui também Tapetinho para você pisar de meio aqui Se o lugar for sujo Se você tiver com uma meia limpinha Para você não sujar ela Pisa aqui Calça a sua sapatilha Está tudo certo Guarda tudo É mais fácil até de organizar né O cara não esquecer nada Para levar as coisas para a prova Isso mesmo Lembrando que chegou Está com a roupa suja A bolsa já acompanha Essa sacolinha aqui Você colocar a roupa suja aqui Todo o material interno da bolsa É de fácil limpeza também né Gustavo É um material de fácil limpeza Só lavar com sabãozinho neutro aqui Esfregou Está tudo limpo Top Vamos guardar de novo Para a galera ver aí Vamos lá Sapatilha aqui embaixo Primeiro compartimento Sapatilha Primeiro andar Sapatilha Colocou ali o tapetinho né Fechou Fechou Está saindo para viajar Vai para a prova É bom que não perde nada Esse aqui é um troféuzinho do Brasil Ganhou a corrida Ganhou a corrida Ganhou a corrida Já paga o troféuzinho Roupa suja A gente vai colocar Na sacolinha Guardou Pronto A gente apreensou o segundo compartimento né Na cobertura aqui A gente coloca os capacetes Olha que legal Massa hein Que mão na roda isso aí Quantas vezes a galera não esquece luva Até sapatilha mesmo para chegar na prova Passar perrengue Tem que ficar pedindo emprestado né Isso mesmo A bolsinha ajuda bem A bolsinha custa 299 reais Material nobre tá Material legal Agora você não precisa guardar suas roupas mais no saquinho de supermercado Veste ela aí Gustavo Para a gente ver como é que ela fica Ela é tira cola né Pode colocar aqui ó Carregar com facilidade Enquanto você transporta sua bike aqui ó Né Show de bola Aí galera ó Bolsinha da Link Pro Valeu Gustavo Valeu Tchau Tchau